Coronavírus. Dicas para proteger sua família e a comunidade. Parte 2. Por que devo usar máscara? A máscara protege você mesmo, sua família e as pessoas ao seu redor de se infectar com o coronavírus e ficar doentes. Mas atenção! A máscara é de uso individual. Não pode emprestar ou compartilhar as máscaras. Quando devo usar a máscara? Devemos usar máscara sempre que sair de casa. Se estiver com sintomas gripais, tosse, espirros e febre. Se alguém de sua residência testou positivo para a Covid-19. Atenção! Para que a máscara tenha eficácia, é necessário usá-la corretamente. É necessário que a máscara cubra o nariz, a boca e o queixo. Não retire a máscara para falar. A máscara tem que estar bem fechada nas laterais. Só retire a máscara quando chegar em casa. Troque a máscara a cada duas horas. Como devo usar a máscara? Higienize as mãos antes de colocar a máscara. Coloque a máscara segurando nas alças. Atente para cobrir bem o nariz, boca e queixo. Não fique tocando na parte de tecido da máscara. Como devo retirar a máscara? Lembre-se que a máscara pode estar contaminada com vírus. Retire cuidadosamente pelas alças. Elástico sem tocar no tecido. Se a máscara for descartável, jogue em um lixo apropriado de contaminados. Caso seja de tecido, coloque em um saco plástico e feche até que possa lavá-la. Como devo lavar a minha máscara? Deixe a sua máscara de molho com água sanitária diluída por no mínimo 15 minutos. Depois, lave com água, sabão ou detergente. Deixe secar totalmente antes de usar. Obrigado! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto